Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui na casa da minha amiga Cris. Olha, a decoração de Natal tá linda, gente. Vou passar a ceia do Natal aqui com ela. Com ela e a família, né? Gente, eu tomei a moca ainda. Minha voz tá até difícil pra tá saindo, mas eu vou tentar fazer o melhor e gravar pra vocês mostrando como vai ser a nossa ceia de Natal maravilhosa e abençoada. Olha só pra decoração de Natal na casa dela, a coisa mais linda. Cadê o detalhe? Olha que gracinha. Papai Noel Se preserve, tá uma gracinha. Olha o tamanho dessa árvore, que linda. Os presentes, que não pode ficar embaixo da árvore. Já tá tudo preparado. Mas eu preciso de luz. Se não, eu não mostro. Agora sim. Uma torta de batata deliciosa, ó. Essa daqui. Uma farofa. Arroz, salada de maionese. Aqui é tomatinho com palmito. Eu vou ver a mesa. Que mesa mais linda. Olha, que bonitinho. Tudo preparado nos detalhes, gente. No capricho. A Cris arrasou. Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês. Aqui, ó. A carne. Hum, esse cupinho tá lindo. Frango. Linguiça com batata. Uma torta de frango. E o cuscuz paulista, que não pode faltar. Aqui a mesa das frutas. Aqui, ó. Aqui, minha amiga. Vamos esperar a Cris aparecer. Vamos apresentar o pessoal. Fernando, maridão. Vê. A Cris. A Cris, a dona da casa. Com o seu digníssimo esposo. Ailton. Essa foi boa. O Rogério. E sua esposa. Marilu. Tá lindo. Tá tudo no capricho. É Natal, está tão lindo esse visual na cidade. Vejo cores, só amores, por onde vou. É Natal, tudo está em festa. É tão legal esse clima. De alegria, de alegria. Nos faz tão bem, tão bem. Dá vontade de cantar. Há um brilho no olhar. Está chegando o Natal. É tempo de amor e paz. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo. Sem Ele tudo mais não tem valor. Com Ele na vida tudo é mais bonito, mais lindo. É nEle que a salvação está. Não o deixe fora do seu Natal. Não, 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 não. Não o deixe fora da vida. Pois o Natal passa e a vida continua. O futuro está com Deus. Siga sempre em frente. A vida não é só presente. O futuro está com Deus. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Tenham todos um Feliz Natal. Comeram. 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 Se ela tivesse tomado banho. Ela é boazinha. Ela fica aqui de boa. Entendeu? Mas você não banhe não. Ela não deu banho nela? Eu corri. Não deu tempo da banho nela. Olha gente, vocês não desculpam, mas eu vou atacar. Vou começar. Vou começar a batata gratinada com creme branco. Um pouquinho só de cada coisa. Arroz do burra do ar do barro do barro do chianel. E vamos tá ali. E aqui com o melbo. Olha a carinha dela, ó. A carinha tá cortadinha, ó. Gente, essa carinha tá espinhando. Eu vou pegar essa daqui. Olha que linda. Olha aí. E o prato enchendo. Um pouquinho, né? E o prato enchendo. É verdade. Pegou uma linguiça dessa, ó. Douradinha, hein? Linguiça de frango. Batata, é claro. Não vou deixar de pegar a batata. Nossa, até a hora de terminar meu prato. Vai tá enorme. Viu por que eu não coloquei arroz? Não vira um prato, hein? Vamos ver o prato já. Vamos pôr os pôs. Vamos pôr os pôs. Vamos tirar agora. Nossa, vai um silêncio, né? Silêncio é esse, gente? É o silêncio da fome. Não. 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 Hoje eu falei com o Rogério do Senhor. Vai fazer arroz. Não é verdade. Eu vou jogar fora. Aí eu falei pra ele. Aí nós vamos comer aqui. Ainda não peguei muito. Não pegou? Não deu. Porque se não você faz, fica tudo lá, né? Torta de frango. A torta de frango da Marilu. Que linda. Tá bem bonita, hein? Que linda. Tá bem bonita, hein? E assim está a nossa ceia de Natal. Olha que benção de Deus. E olha o detalhe da mesa, hein? Olha o detalhe da mesa. É o autor. É o autor. É o Ailton. Ailton Tenório. Olha lá. Imagina a gente começou no casamento? Rapaz! A gente tinha que trabalhar com isso, mano. Que decorador! Quem aceita a sobremesa? Feliz Natal! Esse bolo está muito lindo. E do que é mesmo, Cris? Esse bolo? De ameixa. Já esqueci. Ameixa. Ameixa e nozes. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver a Clara. Que bom. Ai, que lindo! Que delícia! servidos um pedacinho Dá seu prato, você ganha? Aqui tem um pedaço, que não tem miséria, não, não tem miséria, é nóis, tá muito lindo, agora é a melhor parte do dia mesmo, boa no pudim, não, não, não vou pôr não, tá boa, Laíl? Mudinha, gelatinha. Horribilmente maravilhoso. Já que é pra fazer, é bem bonito, bem cheirado. É um pedaço, não é uma pedaço. Vem, eu vou pôr não, não, não vou pôr não, não vou pôr não, não vou pôr não, não vou pôr não. É um pedaço, é um pedaço, é um pedaço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto